Oi, my friends! Hoje eu vim fazer pra vocês aqui na Forever List um vídeo sobre roupas pra usar no Reveillon, no Natal. E é assim, tá tendo um descontão aqui na Forever List, tá? Tá tudo com promoção, tá? Eu vou mostrar pra vocês o look que eu tô agora. Esse é o look de hoje, uma blusa tomara que caia bege, com uma calça listrada e uma sandália dourada. Espero que vocês gostem. Então, meninas, escolhi esse look todo branco, tá? Também tá na promoção. Esse shortinho, ele é tipo clochar, tá? Ele é lindinho, ó. Só que eu escolhi um muito grande, acho que ficou grande esse daqui. Essa brusinha também tá com desconto na promoção. Ó, pode ver que ela é um tecido meio tipo uma seda. Tecido bom, bonito mesmo essa brusa. Tá na promoção. Esse short aqui também tá na promoção. Ele é R$89,99, tá com 30% de desconto. Ó, ficou grande, mas é um look bem legal pra passar o Reveillon, né? Ficou enorme pra mim. Mas dá pra usar, assim. Vou pegar um menor, né? É lindo esse shortinho, ó. Ele é tipo uma sarja. E o tecido da brusa é muito chique também. Tá tudo na promoção aqui, na... Tá até a etiqueta aqui, ó. Em vermelho, ó. Você pode ver. Ó. Viu? Vou mostrar outro look. Então, meninas, esse daqui é o look amarelo, pra quem quer passar o Reveillon de amarelo. É uma boa pedida, né? Ele marca um pouco a barriga, mas tá na promoção também. É rendado, ó. Acho que eu tinha que pegar um número maior, eu peguei muito apertado. Ó, e lindinho. Todo rendado. Tem esse babadinho aqui. Tá por 63 reais. Ó, atrás, ó. Quem quer chamar dinheiro, né? Passar de amarelo. Atrás, ó. Também tá com a etiqueta da promoção. Também tá na promoção, esse. Só que marca muito aqui, né? Mas é lindinho, tá? Quem quer passar de amarelo, ó. É lindo. Então, meninas, esse é um look que eu escolhi mais pra usar no Natal. Ele é vermelho, mas com essa luz aqui tá parecendo um rosa, né? Um pink, mas é vermelho. Também tá na promoção. Lindo. Gostei bastante. Não marca tanto, né? Que nem aquele amarelo lá, né? Ó. Atrás. Ah, eu achei que não marca tanto. Se não, você vê essa alcinha muito fininha aqui. A loja toda tá com desconto. Esse é mais pra usar no Natal, né? Tá. Tá. Então, meninas, eu trouxe uma opção de macacão, né? Pra quem gosta de macacão. Tem esse daqui. Tá aqui. Não tá sem etiqueta. Não dá pra saber qual o valor dele. Mas é lindinha. Bem... Pode ter sido bem confortável. Ficou certinho pra mim. Tá sem a... Tá sem o valor aqui. Mas gostei. Ele é bem, muito maravilhoso. Quando você quer ficar assim em casa, né? Bem, sabe? Naquele jantar, assim, de Natal. É bom. Eu acho uma boa opção. Mas ele marca bastante, ó. É muito fininho de malha, né? Mas é tão confortável. Gostei. Tá sem o preço. Por isso que não dá pra falar os preços pra você. Tá tudo sem preço pra vocês. Tá sem os preços. Então, meninas, trouxe uma opção de promoção. Tô pegando mais os roupos que tá na promoção, né? É de vestido longo, tá? Ele marca, mas ele é um pano grosso, assim, ó. Achei lindo, sabe? E tá na promoção, gente. Tá numa promoção de 50% off. Ele tá de 99 por 50 reais, ó. Aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. 50% off. 48,95 de 99. Ó, ele é assim, um pano grosso, ó. Estica. Tem esse detalhe aqui, ó. Só que marca bastante, né? Tem que... Acho que tem que pegar um maiorzinho. Esse aqui ficou apertado pra mim. Mas ele, eu achei bonito, ele. Ó. Marca muito. Ele tem esse daqui, essa fenda. Ele é regata. Vou mostrar bem, ó. Eu vou ver se eu pego maior, gente. Se eu... Tô pensando até em levar ele. Achei muito bonito. Só que ele é muito colado, gente. Marca. Marca. Tá. É a opção de vestido da promoção, né? Que eu tô dando pra vocês, né? Porque, geralmente, as pessoas querem usar branco, amarelo, rosa. Isso aqui é a opção de... Assim, tipo, você quer um vestido novo, longo, né? Tá num preço acessível. Gente, esqueci do vestido preto que eu tinha pegado. Também tá com 30% off, tá? Ele tem esse decote aqui, ó. É maravilhoso. Ele é V, né? Decote V. Um pano bruxo, ó. 30% off. É maravilhoso ele. Eu gostei bastante, ó. Deixa o corpo bem bonito. Ele é bem... Um pano bem encorpado. E eu achei que disfarça um pouco até a barriga. É transpassado aqui. Eu adoro vestido preto. Por trás, olha, ele tem... É demarrado. Por trás. Gostei bastante. Quais foram os looks de vocês preferidos? Comentem aqui embaixo. Peguei esse look também da promoção, tá? Se eu tô pegando da promoção. Essa brusinha tá 34 reais. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá 34,95, parece. Não dá pra mostrar, não, a etiqueta. Aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Essa brusinha é de renda. E essa saia tá 30 reais. Branquinha. Tem o transpassado aqui. Mas ela marca também, ó. Mas é branquinha. Lindo. Achei bonito. Pra quem gosta de roupa mais escolar. Eu achei pouca opção. Eu achei que achei pouca opção na Forever Lease. Mas eu gostei mais do vestido vermelho. 30 reais a saia e 34,50 pra brusinha. Então, esses foram os looks que eu experimentei, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não vai dar tempo de fazer mais looks agora. Eu vou ver se eu vou na Marisa, tá? Espero que vocês tenham gostado. Ative as notificações e se inscrevam no canal. Beijos.